A importância dessa classificação e também já nessa primeira pergunta, queria que o senhor explicasse um pouco qual foi a sua ideia com a escalação inicial que começou o jogo de hoje. Boa noite. Boa noite. Bom, conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Nem queria falar que a gente fez uma má partida, porque a gente classificou, né? Quando eu cheguei aqui no ABC, eu escutei muitas vezes que o ABC jogou bem, jogou bem e caiu, né? Mas não estou aqui para falar do que aconteceu em 2023, sim em 2024. Não fizemos uma grande partida tecnicamente, taticamente, mas conseguimos o objetivo principal, que era a classificação. Antes de terminar a minha palestra, eu disse para os atletas o seguinte, a gente montou, e essa é a verdade, nós montamos um time para ganhar dois jogos. É impossível, não estou aqui arrumando desculpa, é impossível em três semanas, praticamente, que a gente teve, a gente fazer um time que ganhe, um time que classifique e um time que jogue bem todos os jogos. Então, isso aí faz parte. Que bom que a gente classificou, que bom que a gente entrou na Copa Nordeste, bom para o clube financeiramente, bom em visibilidade para todo mundo, para vocês, profissionais da área também, que vão poder cobrir grandes jogos. A escolha pela equipe inicial foi, principalmente, as mudanças que tiveram. Achei que o Richardson entrou bem no último jogo, então merecia a titularidade. O Buffalo veio para fazer o que ele fez hoje, veio para decidir jogos, fazer gols. Não participou tanto do jogo, mas conseguiu fazer o gol que deu ali a chance de levar para os pênaltis. Não conseguiu participar tanto, mas também tem pouco tempo dentro do grupo. Nas demais posições, o que a gente imaginava que ia precisar no jogo de hoje. Durante o jogo, a gente perde o Valfredo muito cedo, muito ruim, um jogador de referência ali. A gente tem que fazer uma troca muito cedo, o Amaral não entrou. É difícil entrar logo no início da partida, não conseguiu encaixar. E depois eu tive que fazer as trocas ali. Na minha opinião, o Ávila não estava bem no jogo. A gente troca pelo Romário, a questão do Samuel é uma decisão minha. Eu achei que naquele momento eu precisava tirar um volante para colocar o meia, jogando dentro de casa. O Samuel estava mal na partida? Não, não estava mal na partida, mas estava vindo buscar a bola muito atrás. A gente trabalha uma situação de saída de três, quando eles têm dois jogadores na frente. Eles estavam só com um naquele momento. Então eu falei para o Samuel, Samuel não vem buscar tanto a bola no pé do zagueiro, ele estava buscando. Então eu fiz a escolha de botar o Jardel para tentar ganhar esse meio de campo. Acredito que surtiu efeito no final do primeiro tempo. O Jardel entrou no jogo, ganhou uma certa confiança e no segundo tempo fez um grande jogo. Mas volto a dizer, não fizemos os melhores dos jogos, mas o mais importante foi a classificação. Rafael, boa noite. Parabéns pela classificação, a fase seguinte, agora a fase de grupos da Copa do Nordeste. Obviamente que no futebol os resultados, as conquistas, elas acabam ofuscando questão de rendimento. A gente observou hoje que o ABC teve muita vontade, muita garra de ter o resultado que era de fundamental importância, que era a classificação. Mas você acredita que faltou um pouco da técnica ainda dentro do ABC para que a equipe consiga aquela consistência? Obviamente é muito cedo para a gente avaliar, são dois jogos ainda na temporada. Mas um outro ponto, dentro das suas escolhas para a partida de hoje. A gente observou que durante a semana você falou que ia ter mudanças. Mas no primeiro tempo a gente observou que o ABC fez muita ligação direta. Faltou aquele jogador ali para cadenciar o jogo no meio. Quando o Diego Jardel entrou, a gente percebeu que as coisas acabaram mudando um pouco. Você acredita que houve uma precipitação ou estava dentro do seu plano de jogo o Diego Jardel ausente hoje e no decorrer da partida ele entrar? O porquê é opção pelo Diego Jardel? Até na primeira pergunta ali eu não respondi sobre o Diego Jardel, né? Então eu vou falar aqui. O que foi o principal ponto positivo do ABC no primeiro jogo? Na minha opinião, a verticalidade. A gente não conseguiu ter o controle do jogo. A gente não conseguiu, os nossos volantes não conseguiram tiver o controle. O Jardel não conseguiu chamar o jogo para ele no primeiro jogo. E a principal característica nossa naquele jogo contra o Souza foi a verticalidade. Principalmente em cima do Juan e em cima do Daniel Cruz. A entrada do Bufoli e a saída do Jardel foi justamente isso. Eu não tenho tempo de um jogo para o outro de conseguir corrigir o que a gente não conseguiu no primeiro jogo. No primeiro jogo a gente tinha uma ideia de ter a bola, de fazer um jogo de construção, de ter a posse da bola e ter o controle. A gente não conseguiu. Então o que a gente pegou e trouxe do primeiro jogo que a gente fez de melhor? Que foi a verticalidade. Por isso a manutenção, principalmente do Daniel por dentro. E a opção de iniciar com o Jardel fora do time, né? Depois, com a entrada do Jardel, a gente conseguiu ter essa bola, mas também por causa do resultado. O time deles baixou um pouco as linhas e a gente conseguiu ter o controle. Mas muito em cima do que a gente viu no primeiro jogo, né? De ser um time vertical. Não surtiu efeito? Não surtiu. Mas assim, são escolhas. O Lacerda vai acertar, o Lacerda vai errar. O mais importante é que está tendo resultados. Eu já esperava a pressão e é muito bom que a pressão vem em cima do treinador. Tu imagina se a pressão vem em cima dos jogadores. Então, quando eu cheguei aqui e falei que eu gosto da pressão, é justamente isso. Eu prefiro que não vai a jogador, que não xinga o jogador e xinga o treinador. Por que eu estou aqui para isso? Para fazer escolhas. Ah, mas assim, o Lacerda vai fazer uma escolha que vai agradar um, não vai agradar outro. Só que eu vivo dia a dia. O Ávila não fez um bom jogo, como eu falei. Não fez. Mas a semana dele está boa? Ele lá está boa. É um jogador que eu conheço. A do Romário está ruim? Não. Não está ruim. Mas é uma opção minha. Eu tenho que tomar as decisões. Eu sou pago para isso. Para tomar as decisões, nem sempre vamos acertar. Mas que bom que a gente está vencendo. Que bom que a gente conseguiu colocar o ABC na Copa Nordeste. Agora, eu falei para os atletas agora, depois. Falei, gente, entramos. Tem que melhorar muita coisa. Para mim, é inadmissível tomar o gol que a gente tomou. E a gente trabalhou muito bola parada defensiva. E no treinamento da semana, não foi muito bom a questão da bola parada. Acabou levando o gol. Então, assim, nós temos que evoluir muito. E vai evoluir. Eu estou muito seguro disso. Porque trabalhar com o resultado é muito melhor. Rafael, parabéns pela classificação. A gente, até aqui na CBN, falava a respeito de justamente que você ia montar o time para esses dois jogos. E agora eu queria que você falasse para frente. já que agora você vai entrar num campeonato estadual, onde já começou e você não tem tempo para trabalhar. Já tem jogo na quarta-feira contra a equipe do Força Luz. Como virar essa chave e preparar essa equipe, já que você vai ter que fazer algumas correções, como você falou, com o campeonato. Vai trocar o pneu com o carro andando. Apesar da gente saber da necessidade por resultados, esses dois jogos balizavam muita coisa. Tu imagina a gente reconstruindo um grupo com praticamente, não sei, 70% ou 80% dos atletas, um treinador novo dentro do clube, uma comissão nova e tu imagina se a gente perde o jogo hoje. Como será que seria o clima para a gente continuar? Acredito que a gente ia continuar, mas imagina o clima para a gente continuar. Então, assim, eu passei isso para os atletas. Nós precisávamos montar um time para ganhar. Desde que eu cheguei aqui, o que eu falei para vocês? Eu não falei que gostava do Camisa 10? Sempre falei isso, né? Falei que lá no Caxias a gente teve um time que propunha muito jogo. Eu tinha o Diogo Oliveira. No Amazonas eu tinha o Rafael Tavares. Eu não gosto de jogar um jogo que a gente já jogar hoje sem o Diego Jardel. Ou sem outro meia. Porque o Daniel Cruz, ele é um meia vertical. E eu gosto do meia clássico. Mas por que isso? Porque desde o início eu falei, eu não posso montar o ABC do Lacerda. Tem que ser o Lacerda, o que é o ABC. Não posso tirar as características. Então, assim, eu deixei o Jardel fora hoje por quê? Porque o jogo pedia. Porque eu trouxe o que teve de bom no último jogo, que foi a questão da verticalidade. Por isso a opção de jogar sem o meia mais criativo. Agora, não que a gente está mais tranquilo. Não, no ABC não tem tranquilidade. Na quarta-feira a gente tem que ganhar o jogo aqui. No sábado nós temos que ganhar o jogo de novo. E nós temos que chegar na final e a gente tem que ser campeão estadual. Mas vamos conviver. A gente conseguiu entrar na Copa Nordeste. Agora a gente consegue botar mais as nossas ideias. A gente não conseguiu trabalhar algumas situações dos setores. A gente não conseguiu dividir trabalho de defesa, trabalho de meio, trabalho de ataque. Ah, teve muita ligação direta. Tiro de meta. Como que a gente constrói em três semanas uma saída de trás? O risco que é, tu perder uma bola na defesa e tomar o gol. Então assim, estou muito tranquilo. Não que eu estou muito tranquilo. Mas é um alívio. Tu conseguiu o resultado, tu conseguiu a classificação. Porque agora dá tempo para te trabalhar. Mesmo com o calendário apertado, sim. Mas vamos ter que rodar o elenco. E quando eu falo rodar elenco, não adianta eu vir aqui no início do meu discurso, falar que tem os meninos da base que estão bem e não colocar para jogar. Vamos colocar para jogar. Quem está no ABC, quem está no profissional tem que jogar. Então, até adiantando, provavelmente, não vou dizer certeza, porque a gente nunca tem certeza no futebol, a gente vai rodar bem o elenco nesses dois jogos agora. Quero dar oportunidade para todo mundo. Tem jogador treinando para caramba que não teve oportunidade. Então na quarta-feira vai ter outro time. Eu preciso colocar todo mundo. No sábado vai ter outro time, porque a gente precisa rodar esse elenco. Professor, boa noite. Parabéns pela classificação. O Ícaro aqui da Jovem Pan News. Eu queria saber o seguinte, falando de dois jogadores específicos, né? O Valfrido, na semana passada, você frisou muito que ele não tinha condições clínicas de jogar. E aí ele sai hoje com cinco minutos. Até perguntei para ele se foi outra lesão. Foi o muscular da coxa, né? Queria que você falasse disso, né? Não foi um pouco arriscado colocar o Valfrido, né? O que você queria? Era só um tempo. E a respeito do Camisa 10, né? O Daniel Cruz, né? Foi muito bem hoje, mas terminou sendo expulso, né? Queria que você falasse desses dois jogadores, por favor. Obrigado. Bom, o Valfrido é aquela situação que eu deixei bem clara para vocês. Ele não teria condições de jogar pelo tempo da cirurgia. Depois disso, o Valfrido conseguiu jogar o primeiro jogo. Se tivesse jogo no meio de semana, aí sim, aí seria complicado. Mas como a gente teve a semana inteira de trabalho, o Valfrido estava bem. A gente tem o controle sobre os atletas e de tudo. Desigualidade de sono a gente tem, né? Então, assim, o Valfrido apresentou muito bem durante a semana. Infelicidade, que a gente sabe que uma hora vai acontecer. É a primeira lesão que a gente tem aqui muscular. Infelizmente, um jogador que eu considero como referência ali no meio de campo fez muita falta no jogo. Mas espero que seja. Graças a Deus, não foi nada no joelho. Foi uma lesão muscular. A gente espera que não seja nada grave, que logo ele esteja retornando. E a questão do Daniel, cara, está num momento muito bom. Está num momento muito bom, é nítido. Ele jogou o último jogo como 9, foi bem. Jogou como 10 nesse jogo mais vertical. Não considero um 10, mas um meio é vertical. Foi muito bem. Quando ele foi para o lado, que ele trocou ali um pouco o Alisson, foi muito bem. E quando o jogador está nesse momento, tem que aproveitar. É lamentável a expulsão, falei para ele. Lamentável, porque é um jogador também que bateria pênalti. E no primeiro jogo da Copa Nordeste vai estar fora. Quem perde é ele, vai dar oportunidade para outro atleta. Mas, assim, estou bem satisfeito. Eu acho que... Quando teve a contratação do Daniel, eu acho que muitas pessoas questionaram. Muitos questionaram a vinda do Daniel, mas eu tinha convicção. Inclusive, conversei na época com o Carpini, que hoje é treinador de São Paulo. Mesmo ele jogando muito pouco no Juventude, ele foi muito bem referendado para vir para o ABC. E, graças a Deus, está dando retorno e vai dar ainda mais. Boa noite, professor. Parabéns pelo excelente resultado. Assim, não deu no tempo normal, mas deu nas penalidades máximas. Em relação a Javier Parraguês, como é que você analisa a performance dele? Ah, sim. Muito obrigado pelas palavras, pela classificação. Acho que é importante. Ele não conseguiu participar tanto do jogo porque a nossa equipe não fez um bom jogo. E eu não tenho problema algum de vir aqui falar. E sempre vou tentar ser o mais direto com vocês. Eu sei que todo mundo já perguntou e falou que a gente não jogou bem. Se vocês falaram que não jogou bem, eu também concordo que a gente não jogou bem. Parraguês não foi acionado. Ele não teve praticamente nenhuma chance de finalização. O time deles amarrou, conseguiram nos amarrar. É um absurdo o que teve de acréscimo no jogo. A gente viu um show de caicá e seis minutos. Absurdo, na minha opinião. Mas o Parraguês não teve praticamente nenhuma oportunidade de fazer. Agora, quando a gente contrata um jogador desse nível, que o clube busca, faz um investimento, é o que a gente espera. Centroavante tem que fazer gol. Centroavante está ali para fazer gol. É uma coisa muito legal quando tem jogador com personalidade. A gente treinou, desde o outro mata, a gente treinou todos os dias pênaltis. Desde terça-feira. A gente treinou terça, quarta, quinta e sexta. Cada atleta batia três pênaltis. O aproveitamento do Parraguês não foi nada legal. Não foi nada bom, o aproveitamento dele. Quando eu faço a lista que a gente tem que sentir do atleta, eu relacionei sete para baterem. O Parraguês não estava entre os sete. Ele me olha e fala, como? O espanhol dele, perguntando, professor, e eu? Eu olho para ele e falo, mas quer bater? Ele, sim, quero bater. Mas o aproveitamento dele não foi bom. E aí, vocês viram o que ele fez, jogador de personalidade. Eu disse na entrevista que ele vai ajudar muito o ABC e eu não tenho dúvida disso. Professor Rafael, parabéns pela vitória, pela vitória nos pênaltis e pela coragem das substituições. Ainda no primeiro tempo, poucos profissionais técnicos sabem que podem perder o grupo e o senhor conseguiu fazer isso. Minha pergunta é mais sobre o sistema tático. O ABC hoje entrou com quatro homens de frente, mesmo que não foi no 4-2-4, porque a gente sabe que tem as funções ofensivas e defensivas. Mas desde o jogo contra o Souza, o ABC sofreu com a segunda bola. E aí... Sofreu hoje. Sofreu hoje, novamente. Toda segunda bola era da equipe do Iguatú. O senhor não acha que a falta de jogadores de meio campo ali povoando aquela bola poderia entrar o Vinícius Amaral junto com o Valfrido hoje? Você não acha que essa sua opção pode ser determinada por aquilo, por perder a bola na entrada da área e perder essa segunda bola e o ABC levar gols? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. A primeira questão das substituições, né? Cara, é muito difícil. E aí quando tu fala que muitos profissionais não têm coragem de fazer, pois é, eu acho que foi a minha primeira. Mas naquele momento eu senti que precisava de uma troca. E achei que tinha que botar o Jardel já desde o início, porque eu ia colocar o Jardel no intervalo. O Samuel estava mal na partida? Não estava? Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eu estou aqui para isso. Eu preciso trazer alguma coisa diferente, porque a gente trabalha isso. Então assim, a troca foi uma situação que eu pensei no momento. Precisava fazer, precisava trazer o algo diferente. E o algo diferente, na minha opinião, era colocar mais um meio e tirar um volante. Independente se o Samuel estava bem ou não na partida. A questão da segunda bola, a gente já sofreu contra o Souza. Sofreu no primeiro momento. E quando a gente vai fazer a troca, o meu auxiliar me alerta justamente disso. A gente vai perder mais a segunda bola. Só que daí a gente tem que fazer uma escolha. E a escolha é a seguinte. Ou tu corre o risco de perder a segunda bola, mas ao menos tu vai ter um pouco mais a bola com o Diego Jardel. E colocando na balança, a gente colocou na balança, e a gente pensou, não, vamos arriscar com o Diego Jardel, vamos perder a segunda bola porque ele é um meio atacante que não é de intensidade, não tem jogo aéreo. Foi uma escolha. E a gente está ali para isso. A gente tem que fazer as escolhas. Eu não conseguiria com nenhum atleta que eu tenha à disposição hoje ganhar em qualidade técnica e ganhar a segunda bola. Então, assim, e essa questão da linha de quatro também, tu torna o jogo mais vertical, mas tu perde o jogador de meio. E muitas vezes, não, tu colocou bem colocado, muitas vezes ficou o 4-2-4. Ficou. E depois ficou o 1. Tem horas que ficou o 4-1. Isso aí. Então, assim, dificulta muito, mas ali são escolhas. Eu olhei para o meu auxiliar e falei, agora eu tenho que fazer a escolha. A gente quer a segunda bola ou a gente quer o jogo? A gente escolheu ter a bola, graças a Deus deu certo. Apesar do gol ter saído de bola parada, com a entrada do Jardel a gente conseguiu produzir mais. Pessoal, parabéns pela classificação. 2 em 1. Como é que você viu a torcida da ABC nesse jogo? Em alguns momentos quando você fez essas escolhas? Hoje, pela primeira vez, você viu uma vaia grande aí de burro. Expressiva. É, expressiva. E a segunda pergunta, como é que é trabalhar agora com a tranquilidade de uma classificação, 2 milhões e mil no bolso do ABC, para o recuo da temporada? Bom, essa questão da primeira pergunta, para mim, é muito tranquilo. Eu fui atleta profissional, já fui muito vaiado quando atleta, já fui vaiado como treinador. E que bom que eles vaiaram com o treinador. Imagina se eles estivessem pegando no pé de jogador. Então, assim, eu prefiro assumir essa responsabilidade. Você tem que levar... Eu sempre falei que quando perder, é eu que vou estar aqui. Por exemplo, hoje, o Lacerda errou nas trocas? Isso aí. Na opinião de vocês, pode ser que sim. Na opinião da torcida, que sim. Mas que bom que ganhou. Então, os jogadores levam todo o mérito, e eu adoro isso. Os jogadores levam todo o mérito, e deixam a parte ruim para o Lacerda. Isso aí é bem tranquilo. Que bom que vaiaram, que bom que xingaram, e a gente classificou. Vocês imaginam se não tivesse classificado. A segunda, a tranquilidade, assim, é a tranquilidade entre aspas, né? Porque num clube que nem o ABC, com a torcida que tem, com a pressão que tem, a gente não tem tranquilidade. Mas claro que é muito mais fácil trabalhar com uma classificação, retorno financeiro para o clube, que é fundamental. Principalmente o clube vindo de um rebaixamento, todos os gastos que o clube teve em 2023. Isso era essencial, fundamental, melhor dizendo, a gente entrar na Copa Nordeste para dar esse retorno financeiro, e fazer jogos grandes, né? Contra clubes grandes. Então, a gente vai conseguir agora... Essa evolução, ela é gradativa. A gente não ia conseguir montar um time em três, quatro semanas. Tenho certeza que as coisas vão começar a andar, e a gente vai conseguir acertar as coisas que tem que acertar. Parabéns pela classificação. Eu queria saber se você já via essa partida contra o Iguatu como uma partida difícil, né? O Iguatu que é um time recente, mas que vem aí vencendo equipes grandes. A gente sabia da dificuldade. Pelo ranqueamento, o CSA era o primeiro, né? Pegou o Iguatu, que era o último, e tirou o CSA dentro da casa do CSA. É uma equipe organizada, uma equipe mais competitiva que a equipe de Souza. A dificuldade sempre ia ser grande, mesmo que fosse outro adversário. Mas o importante foi... O que me incomodou no primeiro tempo foi que a equipe do Iguatu competiu mais do que nós. Muitas vezes a gente diz assim, ah, mas o Iguatu jogou mais do que o ABC. Não. Jogar, jogar, não jogou mais no primeiro tempo. Na minha opinião, os dois times não jogaram no primeiro tempo. Mas o Iguatu competiu mais. E eu disse para os atletas, se a gente não competir igual ou superior, a gente não vai classificar. Chegou no intervalo, eu falei a mesma coisa. A gente pode até não melhorar tecnicamente e taticamente. Mas em termos de competitividade, nós temos que igualar o Iguatu. E para nós conseguir empatar, nós vamos ter que superar. A gente conseguiu no segundo tempo, e graças a Deus conseguimos a classificação nos pênaltis. A gente conseguiu no segundo tempo,